Música Acesse o nosso site www.fix.com.br Rapaz, não é fora. Não, não é. Não, é. A vacina da sua. É o que eu acho. Mais impressionante. A vacina da sua. Se você perde uma perna, perde um braço, você continua andando aí. Não, não. Perdeu um dedo. Ela não perdoa erro. A gente já vê se perdoa erro. Mas 94 anos jogando dama, você quer... 94 anos, o martinero faz outra coisa na vida. Você perdeu uma martinero, olha aí. Eu tinha lhe disse, eu falei, tome cuidado com o martinero, isso aqui eu não abri o olho não. Tentei avisar vocês, mas eu caí na armadilha. A gente perdeu uma martinete. Alexandre, foi fácil acertar o caminho? O que tinha? Eu não sou amigo. Joga? Eu quase mexeu. Eu quase mexi, mas não mexi. Eu quase, só jogar no outro lugar, eu estou mandando aqui, não é? Tenta aqui não. Só estou ouvindo, Só não é, não é, não é fio dele. É isso, é legal. Joga se joguinho. É urso? Ah, é, você vai descer não, não vai sair da cabeça. Você tá filmando, sozinho. É da... Não sei. Eu nem penso, é esse� não, o seu joguinho também, eu vou derrubar? Só não me dá um вал, Não tem problema, é um problema para que o velho a esciga. Por favor, você pega um lugar que eu pesco. O que é isso? . 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 Eu tô machinando e quebrando aqui nisso. Levanta aí, cara. Entendeu? Machinando. A gente tá jogando aí. Ó, ó, cara de Munir. Munir tá bem na partida, fica... Ele tá bem na partida e fica assim, ó. Eu não sei, Rodrigo. Ué? Caralho, ele tá dando um fulho. Não, vai dar dezesseis. Cadê, bro? Cê tá falando muito, cê tá lá depois. Eu vou jogar com... Como é que vai comer aí? Como é que vai comer aí? Eu não tô. Ele montou na pedra e... E a pedra aqui, ô, mano. E a pedra aqui pra você comer, ô. Ele tá doido, mano. Bota a pedra dele aqui, ó. E a pedra aqui, ô. E a pedra aqui, ô. Ô, quem que é? Joga aí, ô. Joga aí, ô. Agora come aí. Vai, rapaz. Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem, né?